Olá pessoal, sejam bem-vindos ao News Show, no próximo capítulo de Poliana. Guilherme e Roger brigam, confira este e os outros destaques do capítulo, mas antes deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. No capítulo desta sexta-feira, Guilherme irá tirar satisfação com seu pai pelo ocorrido com Jeff. Roger ficará furioso com o garoto e os dois irão discutir feio. Raquel conversa sobre seus problemas com sua mãe. Yasmin, Gael e Benício começam a sentir ciúmes do seu irmão e Durval dá conselhos a eles. Walt Disney conversa com Jeff e pede ao garoto para não revelar nada sobre seu passado para sua namorada. Falcão e Zóio assistem ao vídeo do Clube do Laço Pink e veem Mosquito. Os pais de Mário perguntam o motivo dele ter perdido a prova e o garoto inventa uma desculpa. Guilherme discute com seu pai por ele maltratar Jeff no trabalho. Jeff revela para Walt Disney sobre as fotos que ele descobriu no pendrive de Pendleton e os dois levantam algumas suspeitas. Mirella continua tentando recuperar suas redes sociais, mas não conseguem. Sérgio e Joana ficam preocupados com o comportamento de Mário e tem uma séria conversa. Vagre적인 solução